Número 33 Nasce Jesus, fonte de luz Descem os anjos cantando Nasce Jesus, é nossa luz Trevas vem, pois, dissipando Nasce Jesus, fonte de luz Obre as cadeias do porte Ai, ao dia da salvação Triunfante vem Salve Jesus, ó Firma teu justo império Grato louvor Os homens e os anjos dêem Nasce Jesus, fonte de luz Ó glória a Deus nas alturas Paz na terra, os ocorres A quem quer ele bem Deus nos amou e nos mandou Cristo, seu Filho querido Deus nos amou Deus encarnou Vede o menino nascido Deus nos amou Deus nos amou Deus nos amou Digam-nos todos os povos Deus nos amou Deus nos amou Amor divino, eis que as nações resgate por Cristo tem. Amor divino, eis que as nações resgate por Cristo tem. Amor divino, eis que as nações resgate por Cristo.